E aí galera, tudo certo com vocês? Bobocos aqui, trazendo o terceiro episódio de Minecraft Constance, pessoal. E dessa vez, como eu disse no último episódio, eu vou fazer a decoração, que no último episódio não deu também, porque eu estava gravando um pouquinho mais tarde. E bom, vamos lá. A decoração não é grande, as coisas também, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Só não esperem algo grandioso, que nem estilo Elkoro, LH, porque eu não consigo não. Os caras são mestres. Deixa eu ver aqui. Precisa de pedra. Se bem que já tem pedra aqui. Ah, pessoal, eu tirei minha jaquetinha aqui pra vocês verem. Ai, tirei pente. Eu também estou tirando pente logo. Vou botar a trama. E bom, daqui a pouco, depois quando eu terminar de decorar, eu faço... Só um instante. Eu trago o jeremias pra cá. Tá travando mais. Não tinha uma mesa de trabalho aqui? Tá, vamos lá. Fazer mais duas fornalhas. Claro. Claro não. Meu Deus. Mais duas fornalhas. Tem que ir na minha... Na casinha lá que eu vivo, pegar... É... Onde era, mas é... Pegar pedra lisa, que eu vou precisar aqui pra ir pra casa. Esse bloco aqui de terra, pessoal, eu tenho que fazer ele virar grama, que eu vou botar um vasinho em cima com uma flor. Mas aí, quando eu achar a planta que eu pego, que é de cavalo escuro. Então... Eu vou lá em casa pegar os itens que eu tô precisando. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui também. Opa. Isso aqui também. Deixa eu ver aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar... Isso aqui. Isso aqui. Jeremias, fica aí. Daqui a pouco eu já... Cuidei de você, filhão. Deixa eu botar a minha armadura que vai vir o maldito mob e matar. E olha que milagre, pessoal. Eu não morri ainda. Se bem que eu não entrei no servidor, eu morri de fome. Mas eu já não tinha nada. Eu não tinha feito nada. Por que eu não tinha feito nada? Porque eu não queria já chegar o bichão full ferro no primeiro episódio. Eu achava que era... Progredir demais e tal. Então... Vamos lá. Cadê? Vamos fazer as Storm Lab aqui. Preciso de uma. Opa, já dá seis. Então aqui. Acho que essa quantidade aqui já tá boa. Vamos lá. Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que eu fiz conta de mentiroso aqui. Mas tudo bom. Tá. Tá. Preciso de uma bancada de trabalho. Eu vou pegar essa aqui tão boa que eu esqueci de usar ela. Vou pegar o bloco. Agora eu pego a mesa de encantamentos. Põe aqui. A minha fornalha que está estraçalhada. Que eu tava brigando com o Bisteca. E toda hora eu nem quebravam. Então... Aí ficaram quebrando. Toda hora que eu ia no inventário dele, ele tava com raiva. Ele me trollou em questão de remejo. Cara, eu acho que sendo Bisteca, vamos pra essa parte aqui de frente. Pera aí. Eu vou precisar de madeira de punheira agora. Que eu vou fazer uma... Reveixer a parede pra fazer uma coisa. Aqui. Vou cobrir toda essa parede pra não ficar muito estranho. Lá em cima. Pessoal, sempre que tem eu e mais alguém de servidor, que se alguém tá perto da minha casa. Eu falo, ah, dá pra amanhecer. O ser humano não tem cama, não tem lã também. Essa lã que daqui eu peguei na casa do Alquim. Não prestado. Que eu nunca mais vou devolver. Mas tudo bem. Que é pra... Não faltar lá na minha casa. Depois eu tenho que fazer uma fazendinha com ovelhas, galinhas. Porquinhos, talvez. Se bem que porquinhos, eu não vou fazer fazenda. Não vou prender, não. Vou deixar ele solto aí no mundo, tipo. Eu vou apropriar eles e deixar ele solto. Não é mal. Não é mal. Pera, eu tô sentindo que eu fiz algo errado. Pera aí. É, deixa eu fazer isso aqui. Pessoal, lembro como era a minha cama. Ah, não peguei machado. Vou usar de mais uma cama, pessoal. Que eu quero fazer uma beliche. Eu tô com uma print aqui do lado. É, vendo como é que era. Porque eu já esqueci também. Eu esqueço muito fácil. Como eu faço as coisinhas. Que bom, Nish, que você achou um livro. O cara tava sofrendo. Vamos lá. E bom, pessoal. Eu sei que meu áudio é ruim, mas não vou muito tempo. Porque quando vocês estiverem vendo esse vídeo que vai sair, acho que numa quinta-feira, acho eu, quinta-feira da semana do dia, dia 3. Ou não sei. É nessa semana aí. É por aí. Na próxima semana dessa, eu devo comprar um headset, então... As coisas vão ficar melhores. Minha voz não vai ficar tão baixa. Talvez. Parece que sim. Tá, essa aqui é a minha beliche, pessoal. É que eu fiz essa casa aqui um pouquinho mais alta do que no mundo de teste. E eu acho que... Pera aí. Ah, tá, tá, tá. Lembrei, lembrei. É, aqui eu vou botar uns baúzinhos só pra decorar. Porque futuramente, as construções que eu pretendo fazer aqui... Eu pretendo fazer uma fazenda de trigo. Porque eu vou fazer uma padaria assim. Não vou vender, né? Vou botar gratuito pros participantes, sei lá. Da série pegarem. No hub que o LH tá trabalhando. Acho que o LH vai cuidar do hub. No Nether. É pra colocar umas filiais por aí no mapa. Pra quem quiser pegar pão. Pra não morrer de fome. Porque... Agora o que eu tava falando é que as plantações da vila não estão dando... Não estão dando pra todo mundo. Se bem que o meu baú lá na casinha tá cheio de batata. Mas eu odeio que pegue os itens. Por isso que eu falo. Cada um com o seu. Não pegue o meu, pelo amor de Jesus. Pessoal, se um dia vocês aí inscritos... Jogarem comigo. Pelo amor de Jesus. Não... Não pega nenhum item meu. Senão vocês vão ver uma... Uma... Uma fera. Eu odeio pessoal que peguem item de mim. Desculpe. É egoísmo mesmo. Não gosto. Tenho a mania de cada um com o seu, sabe? Agora deixa eu procurar aqui. As slabs que eu já tenho. Pronto. Vou pegar essa glowstone também que eu vou precisar. Um pouco. Pera. Ah, ninguém roubou meu diamante e minhas esmeraldas. As esmeraldas pessoal. Pra quem não sabe eu comprei com o village aí quando a gente chegou aqui. Antes do primeiro episódio, nem gravavam. Nem tava gravando ainda. Não. Assim, gravando uma circunstância. Aí eu comprei do village é lá. Eu colhi os trigo todinho. Eu ia comprar mais esmeralda. Tá, eu coloquei essa aqui. Depois eu vou colocar aí embaixo todos os baús pra não ficar muito escuro. Desculpa. Eu lembrei da musiquinha dos mofets. Eu não vou contar de cantar. Eu espero... É, eu espero que esteja ficando... Não muito ruim. Porque melhor que isso... É, melhor que isso é possível. Ah, meu Deus. Esqueci de pegar o negócio. Ah, tem o Elk e o Nish Elk Online. Eu consegui esquecer de pegar as estantes, não. Como se chama aquelas coisinhas? Ah, eu faço aqui. Vocês vão ver o que é. Eu não gravo o nome disso ainda. Eu acho que se faz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, o suporte de armaduras. Eu não gravo o nome disso. Pessoal, acho que essa é a primeira vez que eu tô jogando com frequência no 1.8. Eu não jogava. Não, eu não curtia. Achava horrível. Eu sou das antigas no Minecraft. Pra ver se é o 1.3, acho eu. Mas assim, na época que eu jogava... Eu era no... Eu tinha aqui, acho que 9 anos de idade agora. Eu tenho 15. Eu era nobre, pessoal. Você sabia pegar o bloco de terra. Eu não sabia fazer nada. Eu gostei. Aí o que eu fazia? Eu colocava os créditos na longhouse e pedia pra alguém jogar pra mim. Tá ligado? Eu me divertia quando o ser humano jogava com o meu dinheiro. É, eu não... Eu também não sei. Ai, fiz besteira. Antes eu iniciar eu vou ficar assim, mas... Eu tô improvisando certas coisas aqui, pessoal, enquanto eu tô falando com vocês. Peraí, pessoal, eu tô experimentando aqui. Eu não tô entendendo mais coisa nenhuma. E eu não peguei o machado. Eu nem evidenciei um. Botar o do volo ali. Peraí. Opa, sei que não é que pegar aqui. E eu só fiz uma inteligência. Vamos fazer outra aqui. Eu botei a cama. Eu botei a cama. Por isso, eu não esqueci. Se vocês souberem como eu posso fazer essa grama crescer aqui, porque eu não tenho silk touch ainda. Eu preciso de uma vaca silk touch. Eu vou criar ele, tem que pegar a grama. Eu preciso fazer livros. Eu acho que é o Nish. É, o Nish. Ele quer se tornar... Ele tá reproduzindo vacas que ele quer ser o rei do gado da época, tá ligado? Eu vou pedir couro. Eu vou pedir pra matar as vacas dele. Pra dizer que ele matou uns porquinhos aí. É, porco aranha aí. É, hashtag não curtiu também. Não curtiu também. E eu vou matar as vacas dele. Pra pegar couro, pra fazer livro. Pra conseguir encantar a minha pazinha. Com qualquer pau, qualquer arinha aqui com silk touch. Porque eu só consigo equipar com eficiência. Qualquer coisa. Esses ovos aqui eu vou fazer a fazendinha de galinha. Nossa. Acho que eu vou fazer no próximo episódio. Meu Deus. Deixa eu quebrar essa porta aqui. Que eu vou precisar que ela esteja livre. Ai, pessoal. O cercadinho eu vou fazer em off, tá? Porque eu tenho que planificar pra ficar essa área bem maior. Então, eu vou fazer um cercado nessa... Acho que é nessa área toda aqui. Ou o cercado vai ficar só na frente da casa. A gente vai ficar livre, feliz e solta aqui na frente. Vou tirar esses punheiros que nunca crescem. Essa grama. Acho que eu vou deixar um pouquinho também. Ou vou botar o anemio pra espalhar. E... Pra cá. Essa parte aqui que tá plano. Pra cavalo, ó. Essa parte... Ah, eu preciso usar os cavalos com farm de ouro depois, né, filho? Tá, desculpa. Eu vou fazer a fazenda. Vou colocar as galinhas e... Os cavalos, talvez. Galinhas e vacas aqui. E ovelhas. Porque vaca pra couro, ovelha pra lã e galinha pra pena. É. O que eu vou precisar. Eu preciso de pena pra fazer... Flecha, porque... Eu não me vejo sem Flecha, pessoal. Eu sou um... Eu sou um regular, só que não. Eu adoro Flecha. Qualquer jogo PvP que eu não gosto muito. Flecha. Jogo PvP não. Ninguém PvP, porque eu não jogo... Não jogo muito jogo. Ah, eu vou buscar o Jeremias, minha coitada. Tava sozinha, triste. Eu já estou com fome. Tá, vamos lá. Buscar o Jeremias. E esses por... Ah, pessoal. Deixa eu tirar o chapéu. Aqui morreu um porquinho que ficava rodeando a minha casinha. E não saiu desse meio ali. E parece que alguém reproduziu os porcos. Não fui eu. Ele morreu. Que eu escrevi errado. Que os anjos lhe alimentam todos os dias, com bastante cenoura. E esse porquinho que rodeava a minha casa. Os restos mortais dele estão aqui. Ah, a bisteca. Ah, então era aquela carne que ele estava comendo, miserável. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? A bisteca vândalo. E como eu desativei as chuvas, as partículas de chuva estão chovendo. Por isso que o céu está azulão. Ok, Minecraft lago. Ah, se bem que a chuva não me dá lag. Continua do mesmo jeito que está. Apagado também. Onde gosta. Mas ela não me dá lag. Eu não gosto. Me atrapalha, me visão. É. Ah, é, Jeremias. Bora. Conheça o nosso novo lado aqui pra frente. Talvez. Que eu possa um dia não me ajudar. Construir outra casinha. Bora, filhão. Eu preciso de uma cela, gente. Que eu ir por quê? Eu ir por quê? Eu, Jeremias. Nós é parceiro pra vida toda. E nós tem que sair por aí. É, velho. É, vaguiano. Como é que é o nome? Cowboysando? Não. Porquiano. Ah, esqueci o nome. Cavalgando. Isso. Vem, filhão. Climb. Que se assim. Oh, membro do primeiro episódio. Olha o cheque bugando. Olha o cheque bugando de novo. E ali, pessoal. É um lugarzinho com minério. Que era o segredo. Mas, se os participantes verem. Não me importa mais porque eu já achei bastante diamante. Eu não gosto de melhorar em cavernas, pessoal. Então, eu vou cavando um monte de túnel. Alocadamente. E, pá. Achei diamante. Jeremias, desculpa te prender aqui por enquanto. Mas, esse vai ser o nosso localzinho. Enquanto, eu não faço cercado pra ti. Fica livre por aí. Olha o Nishi. O filho é da mãe. Já veio atrás dele. Ah, então. Jeremias, licença. Eu vou te bater. Ah. Uma name tag. Que bom. O momento registrado, galera. Já tá com o nome? Ai, meu Deus. Gente, o nome de Jeremias é Jeremias das Cartas. Mas, eu coloco só Jeremias. Porque, senão, fica muito longo. Meu Deus. Eu escrevi certo. Dá até um no segurança. Jeremias. Nossa Senhora. Valeu, cara. Valeu, cara. Você tá em vídeo. Isso. Tá no vídeo. Ah, vou dar até um presente pra ti. Jeremias. Tô agora registrado. Lembrou aquela música que dava nos comerciais. Sem certidão de nascimento. Não. Sem certidão de nascimento. Sou cidadã. Valeu, Nishi. Valeu. Mas... Valencia não alimenta muito. Mas isso é pra fazer alguma porção. Que eu já não me lembro. Acho que é porção. É, pessoal? Acho que é porção. E, bom. Depois eu vou transferir os itens que derem. Que houverem aqui nesses baús. Qualquer por cento. Como eu disse. Fazer um ramazém. Um moinho. Uma fazenda de carne. Acho que eu não estou nem um moinho. Uma fazenda de galinha. Por... Não. Ih, por. Desculpa, meu Deus. Você não está feliz. Está explorando a casa. Galinha. Vaca. E ovelha. Eu sempre falo o lão. Ao invés da ovelha. E, bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Que é bastante importante pro canal. Passe nas playlists do canal. É... Passe no canal dos participantes. Me siga no Twitter. Eu dou notificação dos vídeos lá. No Google+, também. Que caso o vídeo não chegue na sua box. Aí eu vou estar... Eu vou estar lá avisando sempre. Se bem que esse dia eu fui divulgar um vídeo. Eu divulguei. Mas, de repente, ele foi apagado. E até na comunidade que eu estou. Que eu acho que vai ser uma comunidade de constância. Ai. Beis um demais. Deixa eu ficar aqui. E, bom. Deixa eu apertar. Agora que vocês vejam. A minha... Postasura de camisa. Jeremias, dá um tchau. Não? Eu acho que ele está tímido, pessoal. Dá tchau, Jeremias. Aí, viu? E tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.